Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um... Que bostex! Uau! É isso aí, pessoal! Aqui é o Dr. Reclama. E aí? Estão nervosinhos? Estão? Tá nervosinho? Tá? Olha pra tela, põe o dedo na tela. Bom, galera, eu gostaria de falar pra vocês que ontem alguns inscritos vieram me chamar e diziam assim Doutor, o senhor viu o que aquele super youtuber lá andou falando de você e tal na live do Marcelo? Cara, assim ó, vamos falar algumas coisinhas aí que eu acho que é interessante eu falar isso, tá? Bom, em primeiro lugar, você não conhece o meu canal, super youtubão, né? Você não conhece o meu canal e gostaria de dizer pra você que eu realmente não sou mais do mesmo. Mais do mesmo significa o quê? Eu vi um vídeo seu que você fica mais ou menos 20 minutos falando e eu não consegui entender onde você quis chegar, né? Inclusive no vídeo, na live com o Marcelo, você fala que as pessoas te ligaram pra concordar com o que você estava querendo dizer. Eu não entendi. Eu acho que me pareceu dislexo o seu vídeo. Você ficou 20 minutos reclamando, dizendo que o público do YouTube mudou, que tudo mudou, que tudo está diferente. Então eu vou dizer uma coisa que eu acho, tá? Porque no momento que você me ofendeu publicamente, né? Você disse que eu sou isso, que eu sou aqui, eu vou lhe dizer o que eu acho, tá? Eu acho assim, meu amigo, você, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, você foi pioneiro na área do YouTube. Você é um super youtubão, né? Um super youtoba. E você atingiu um público rapidamente aí de mais de um milhão de inscritos, mas acreditou na sua concepção que isso era um reinado, né? Você vestiu uma coroa e se tornou o rei dos youtubers tecnológicos. Onde lá você só fazia o quê? Só fazia o quê? Montava em sua arrogância e sua soberba, né? Porque na verdade, assim, ó, aquele quadro do canal do Marcel, MC 101, serve para entrevistar pessoas. No seu caso não houve uma entrevista com pessoa, né? Houve uma entrevista com o seu ego. Você levou o seu ego pra lá e falou sobre você, né? Você observa que os seus vídeos são basicamente voltados para você. Ah, eu quero melhorar, eu quero isso, eu quero ganhar mais um dinheiro. Interessante que quando você, né? Quando você, eu observei assim, ó, quando você teoricamente fala o que você acha ser verdade, né? A sua verdade, que eu não acho que seja, você gesticula com o ombrinho e faz um movimento. Então aí você falou assim, é, eu estou ganhando, não estou ganhando nada porque o YouTube não está dando dinheiro. Eu quero ver se esse ano eu começo a ganhar dinheiro. Bom, transparência não é só a sua, o seu naipe, né? A sua categoria. Você devia falar pros seus inscritos que aquela extensão que você manda colocar lá, permite que você fique mamando daí, enquanto o cara não formatar o PC, você fica mamando e ganhando em qualquer coisa que ele compra, né? Isso você não fala pros seus inscritos. E a propósito, quem quiser saber quanto cada YouTuber ganha, não especificamente só você, né? Porque a choradeira pegou. Então você, você aí que é inscrito desse Yutoba aí, você pega lá quanto ganha um YouTuber que você vai ter a ideia de quanto ganha o rapaz em questão que estava lá chorando, as pitangas, dizendo que não ganha nada, né? Imagina, assim, ó, ele ganha aquilo ali de AdSense. Você imagina a extensão, que daí até pão que você comprar pelo computador, esse cara vai ganhar em cima. Bom, resumindo. Transparência não é só a parte, mas aí eu fiquei observando aquele seu vídeo que você fez, que se chama desabafo, desapego, né? Na verdade, eu acho que o título está errado ali, né? O título ali era mais pra desespero. Por quê? Porque o que eu entendi, deixa eu ver se eu entendi, tá? Você começou fazendo um nicho de vídeos, eu não vou especificar o detalhe, porque eu não vejo o caso, não me aprofundo no seu canal. Mas como você me citou e me ofendeu publicamente, eu estou no meu direito de lhe responder. Você começou num nicho onde não tinha muita concorrência, era você e mais alguém, talvez, tá? Mas acontece que a humanidade, o ser humano, a gente evoluiu do macaco, então a gente é símio. Símio significa o quê? Imita. Então o que aconteceu? Nesse meio tempo, enquanto você ganhou a sua coroa de rei, apareceram trocentos outros mil caras fazendo mais do mesmo. Uma pura verdade, né? Puxar saquismo e chupiscaria a reveria. Todo mundo puxando o saco e fazendo chupisco, né? Então o que aconteceu? O seu mercado foi ficando menos próspero, foi ficando infértil. Mas aí você querer culpar, culpar a mim pelo seu fracasso, realmente, aquele seu vídeo, né? Desespero, ali eu já observei que parece que você queria culpar alguém. Primeiro você xingou seus inscritos, porque eles não eram mais tão legais, eles não curtiam mais os seus vídeos. Por que será? Qual a minha opinião sobre você? Você virou um elefante branco, meu guri. Apesar de ter uma puta logística, você colocou uma coroa na cabeça e se acomodou. E a zona de conforto acontece esse tipo de coisa. Experiência própria, tá? Eu não sou melhor que ninguém. Então a zona de conforto acontece isso, cara. Você veste a carapuça e aí você fica sendo ultrapassado pela concorrência. Em compensação, acho que você deveria estudar um pouquinho mais pra saber que o meu canal não é tecnologia. Eu comecei achando que fosse, mas hoje eu abranjo um nicho que eu criei. Interessante que eu fui capaz de criar um nicho, não ficar imitando os outros, tá? Então, não que eu diga que você esteja imitando, mas que eu digo que se você foi o primeiro, você foi o youtuber more, que inventou essa técnica de vídeos, os outros imitaram você. Não sei, não vou ao caso, que eu não sigo o seu canal. Mas só pra entender, tá? Então, eu criei um nicho novo, que é o tecnocomédia. Eu vou desenhar pra você, porque talvez você não entenda. Tecnocomédia significa o quê? Eu falo bobagem de tecnologia, falo muita bobagem, dou muita risada, porque o meu canal é um hobby. O meu canal é apenas para a minha diversão, para mim interagir com as pessoas de maneira humilde, numa linguagem simples. Como você citou no seu vídeo, falar linguagem simples, né? Garoto Nutrela. Nutrela. Eu não conhecia essa palavra, aprendi com você. Bom, então assim, meu guri. Apesar de você falar técnicozinho, né? Eu já falei antes comicuzinho. Então, acho que você assiste meus vídeos de alguma maneira. Como você em outra live falou que... Ah, mas eu não sei quem é o doutor Reclama. Ah, doutor Reclama não é aquele cara que fala que só quem faz análise pode comentar sobre os vídeos? Bom, você não sabe quem eu sou, mas sabe o que eu falo. É muito interessante isso. Eu gostaria de entender essa sua psicologia. Né? Quem sabe? Bom, mas continuando, tá? Tecnocomédia é um cara que faz comédia, né? Como que eu vou fazer comédia? Eu não sou um comediante. Eu sou um cara que faz comédia sobre os fatos da tecnologia. Então, eu vou comentar sobre alguns youtubers, fazer uma sátira, né? Isso aqui não é uma censura, nem um regime militar, que eu saiba, eu posso isso, está dentro da democracia. E ser engraçado e falar de tecnologia. Tá? Então, eu não estou lhe ofendendo, estou apenas me defendendo aqui porque você me citou, tá? Então, assim, eu faço sátiras sobre alguns youtubers. Eu faço sátira, mas conto um pouco da verdade, né? Eu acho que a verdade faz parte, tem que ser contada. e cito cito umas referências de falsas brincadeiras. Isso é até que não é comédia, é um nicho que eu criei. Desculpe, tá? Mas assim, ó. Então, voltando ao caso. O seu vídeo, aquele desespero, tem a ver com o fato das pessoas não quererem mais assistir seus vídeos. Não são seus inscritos que estão ficando chatos. Sinto te dizer, o teu ego talvez não deixe você observar. não são seus inscritos que estão ficando chatos. Não é o público que está ficando chato. É você que está ultrapassado, acomodado e o seu canal é uma chatice. Sinto te dizer. Você pode melhorar? Claro, você tem logística, você tem empregados, você tem empresas. Afinal, você não está ganhando nada, né? Você não está ganhando nada. Você vai começar a ganhar esse ano. Que legal, velho. Você conta pra quem você quiser. e quem quiser acreditar em você que acredite, tá? Eu não. Agora sim, ó. No momento que você me incitou, que você falou um palavrãozinho lá que eu vi, tá? Uma referência. Não foi diretamente pra mim, mas só faltou dizer que eu era um idiota. Então assim, meu amigo, o que eu posso dizer pra você? Você primeiramente, você deve ter muitas qualificações. Pô, carinha de caturrita do vizinho. Você deve ter muitas qualificações, né? Você deve ter muitos cursos, né? Você deve ter muitos cursos. Só um pouquinho, só um minutinho. Ah, essa boca aí, ó. Você deve ter muitas qualificações aí pra ficar julgando as pessoas, né? Eu, por exemplo, tenho ali uma parede que não cabe os cursos que eu tenho. Mas mesmo assim, não me acho no direito de julgar as pessoas, né? Você se julga altamente técnico e tal. Você já leu aquele livro Sun Tzu Arche da Guerra? Bom, então eu vou te falar um trechinho, tá? Se for burro, pareça ser inteligente. Se for inteligente, pareça ser burro. Eu acho que essa metáfora define bem a situação, né? Ou às vezes o cara quer dar uma de intelectual, mas não tem curso, não tem nada. Eu, em compensação, tenho o feedback do meu trabalho. Passo o dia inteiro consertando celulares, consertando computadores. infelizmente, não tenho uma assessoria, não tenho uma empresa para me assessorar nos meus vídeos para mim ser o reizão, o bonzão. Não estou na área de conforto. Faço as porcarias dos meus vídeos quando sobra tempo de boa e na brincadeira. Você vai pegar vídeo que eu tô falando um monte de porcaria, um monte de merda, velho. Porque o meu canal é tecnocomédia, não é tecnologia. Tecnologia é o seu, né? E isso, o que você é, é justamente o que eu nunca quis ser. Um cara chato, entende? Revoltado, frustrado, e agora botando a culpa nos outros pelo seu canal não crescer, né? Você falou que eu agrido as pessoas, que eu ataque, quem é que eu ataquei, velho? Só ataquei quem me atacou, tá? Começa por aí. E depois se acertamos e ficou tudo numa boa. Agora o fato de você querer me culpar pelo seu fracasso, você tem um milhão de inscritos aí e não tá achando que o engajamento tá rolando? É porque você não tá fazendo nada legal, velho. Agora você quer voltar pra raiz, fazer coisa técnica? Cara, concordo contigo, tá? Concordo plenamente, você tá no caminho certo, tá? Mas é questão de opinião. Eu, inclusive, vou criar um canal só pra fazer tutoriais, tá? Porque tava misturando muito com os comentários que eu faço e tal. Então eu vou criar um canal só pra fazer tutoriais e vai ser legal. Qual a minha opinião sobre a sua pessoa? Bom, você tem um super canalzão, você vestiu uma coroa de rei, você se sentiu no trono e simplesmente o seu trono foi cedendo. Hoje tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa que você, tentando se vender e conseguir um lugarzinho ao sol. A chupiscaria está repleta. Só que, infelizmente, na minha área não tem ninguém. É um cara que reclama de tudo, que enche o saco de todo mundo. Eu falo mesmo, eu encho o saco, eu não tô contente com nada. nada tecnológico no meu ponto de vista é bom quanto deveria ser pra pagar aquele valor. É apenas o meu ponto de vista. Outra referência, você falou que todos os smartphones estão ficando iguais. Nossa! Isso foi muito profundo. É. Inclusive daí, a parte da engenharia de software, a parte do desenvolvimento eletrônico das placas, é tudo igual. Então, poxa, que legal. É bom ouvir essas coisas de um especialista que nem você, porque daí o cara aprende mesmo, tá? Cara, eu não me julgo no direito de dizer isso, porque aí você tá atropelando muita, muito engenheiro eletrônico, muito engenheiro de software, muito programador, muitas pessoas que estão nesse meio e dizendo que elas não estão fazendo nada a não ser mais do mesmo, tá? Então, quer dizer, aí quem é que tá desmerecendo as pessoas, né? Quem que tá dizendo que as pessoas não fazem o trabalho delas sou eu? Não, acho que é você. Então, acho que você tem que se reciclar mesmo, né? A sua equipe, sentar com a sua equipe, botar o dedo no nariz deles, que nem você faz, porque eu conheço pessoas que trabalharam com você e falaram que você é arrogante e insuportável. Faça mais do mesmo. Bote essa galera pra trabalhar, pra pensar, pra fazer o seu canal tentar ser superstar. Porque assim, ó, vou te dizer uma coisa, tá? Eu conheço alguns canais que tem 20 milhões, 30 milhões, mas são de computadores. Realmente você é o rei na área de smartphones, né? Eu quero que você seja feliz, cara. Quero que você seja feliz mesmo. E só estou te respondendo isso aqui, te dando a minha opinião, porque você me atacou meio que publicamente na live do Marcel. O Marcel é um cara que eu admiro, um cara transparente, um cara a qual eu devo muito, mas, cara, sinceramente, o seu canal não é a mesma coisa que o meu. Você é justamente o que eu não quero ser, um cara chato, emburrado, tá? Então, cara, eu acho que você realmente não tem que gostar do meu canal e nem eu tenho que gostar do seu canal, afinal de contas, é água e vinho, são coisas opostas e completamente diferentes, tá? Não estou desmerecendo o seu trabalho, cara, ao contrário, já vi que pra sua qualificação você é um cara inteligente, você é um cara que vislumbra realmente e, como você fala, destrincha os computadores, os celulares, né? Mas, cara, eu não estou aqui pra me aparecer, eu estou aqui pra brincar, pra falar algumas coisas que eu acho que são um ponto de vista, não são verdades, né? Na área de manutenção, mostrando alguma coisa do que eu faço, cara, simples assim, entendeu? Não preciso estar provando nada pra ninguém e nem pedindo consentimento pra cara que se acomodou, que vive hoje de, né? De receber aparelhozinhos e depois vai pra tela lá dizer que não ganha nada. É uma questão de ponto de vista. Eu quero que você seja feliz, quero que o seu canal cresça, né? Como o meu está crescendo, graças à ajuda de muitos outros canais aí que divulgam os meus vídeos. E, assim, cara, eu vou te falar uma coisa que eu penso, tá? Quem tenta agradar os outros não agrada a si mesmo. Eu tô fazendo agora a semana que vem 44 anos, então posso te dizer pra ti assim, na boa, velho, meu intuito não é agradar a você, meu intuito é agradar apenas a mim mesmo, é fazer aquilo que eu acredito, entende? Quando eu fui na entrevista com o Marcel, eu fui lá e mostrei o meu ser humano, quem eu sou, né? Na sua entrevista, eu fiquei uma hora e pouco assistindo, porque me disseram que você falou de mim. Eu vi o vídeo e, cara, eu não sei quem é você. Eu olhei e entendi que você trouxe o seu ego pra entrevista, como sempre, né? Você sempre falando de você mesmo, como você vai melhorar, como você é incrível, como você é isso, como você é aquilo, sem se preocupar com ninguém, né? E eu acho que isso é bem a sua cara. É um canal, assim, voltado pra você, para o que você faz. Eu já não, cara, eu já quero ajudar de boa, se o cara chega e diz é, quem que tu é, sou louco, doido. Tem um monte de curso ali, mas isso não vale nada, cara, porque eu sou maluco. Eu prefiro ser um idiota que fala para as grandes multidões, entendeu? Do que um... um cara letrado que fala para meia dúzia. Eu não ligo para isso, não, cara. Quero que você seja feliz, quero que você siga o seu rumo, tá? Por favor, esqueça que eu existo, não comente mais sobre mim, porque eu não quero envolvimento com você, você é um super youtubão, Está aí no... no trono dos youtubers, quero mais que você seja feliz, tá? É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Só para concluir o pensamento, tá? Eu gostaria de falar uma frase aí que eu inventei, tá? Que eu acho que tem muito a ver com esse caso. Existem pequenos homens com grandes sonhos, né? Aí basta saber quem é você. E grandes homens com sonhos pequenos, não é verdade? Então, acho que você deve refletir sobre isso. Quem sabe você melhora como pessoa, né? Porque o seu ego não é muito legal, não. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.